Um homem de 38 anos foi preso por tráfico de drogas em Coronel Fabriciano. A prisão foi registrada na região central da cidade durante uma operação policial. Ao visualizar a polícia militar, o suspeito teria demonstrado nervosismo, em seguida jogado a sacola pelo mundo. Foi realizada a abordagem, R$ 98,00 é uma pedra de crack, foram apreendidos. O homem foi encaminhado para a delegacia de Patinga, junto com esse material apreendido aí. Pedra de crack, maconha, cocaína, é para todo lado. Escreve.